E por aqui ainda é possível encontrar alguns pedaços dos veículos envolvidos em um acidente na noite desse domingo, tarde e noite. De acordo com informações dos familiares do David Williams dos Santos Viana, de 37 anos, que acabou morrendo aqui no acidente, ele vinha de algumas comemorações no final da tarde desse domingo, início da noite, e acabou colidindo. Ele vinha num carro de passeio e acabou colidindo com um caminhão e, infelizmente, acabou morrendo aqui ainda no local. Aqui é um local de grande movimentação, contorno da BR-316, que fica aqui em Santa Inês. E por aqui o trânsito é bem intenso. Fica nas proximidades do Hospital Macro Regional de Santa Inês, bem próximo. Os motoristas, as pessoas que moram por aqui, muitas pessoas que moram em sítios, reclamam da questão da visibilidade, da questão da escuridão e das condições da pista, a principal pista que fica aqui, que, vez ou outra, quando chove, fica escorregadia e também alguns buracos. Eu conversei com a esposa do David Williams, ela falou que o corpo foi levado para a realização de exames em São Luís. O corpo ainda está na manhã dessa segunda-feira para São Luís e não há previsão desse corpo chegar aqui em Santa Inês. Por conta disso, não está programado ainda o horário do sepultamento. O que se sabe é que o corpo vai ser sepultado no povoado Santa Filomena. Santa Filomena é o local onde o corpo vai ser sepultado. David Williams, segundo a esposa dele, ela também falou para a gente, as últimas informações que ela soube sobre o seu esposo é que ele estava bebendo. Estava, tinha ingerido bebida alcoólica, estava vindo de um bar quando acabou colidindo de frente com o caminhão. Ele trabalhava como segurança de uma cervejaria que fica aqui em Santa Inês e estava de folga. Eles eram casados já há 17 anos. O David tinha duas filhas, tem duas filhas, né? Tem duas filhas que também estavam no local. E ele morava aqui às margens da BR-222, em uma residência, um sítio que fica às margens da BR-222, nas proximidades da estação do trem. Então, após o acidente, aqui ocorrido no contorno da BR-316, onde vocês podem ver ainda muitos pedaços do veículo por aqui. Tem algumas imagens também de algumas pessoas que registraram ainda no momento do acidente, quando o David ainda ficou preso nas ferragens. O veículo já foi removido daqui, foi levado para a residência dele. E, como eu já falei, o sepultamento ainda não está marcado por conta do corpo ter sido levado para São Luís, para a realização de exames. Somente após a chegada é que a família vai realizar o velório e também o enterro. Essas são as informações que nós conseguimos colher. E estamos passando exatamente direto do local onde o acidente aconteceu.